Ele tá aqui na cama que eu vou te ajudar agora Não, mas pera aí Ixi, Rafa, o Kaique, mano O homem que tinha um filho, cadê seu filho? Ih, tem fim, não, meu filho eu mandei embora Ele tá morando com a mãe dele agora Nossa, rapaziada Vídeo novo começou, mano, você já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra receber notificação de vídeo, mano E me seguindo no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela Demorou, família? Os dez primeiros que me seguem no Instagram do vídeo são passado, rapa Vai tá aparecendo aí na tela, mano, se inscreve Tá aparecendo no próximo videozão Já corre lá no meu Instagram e me segue Fechou, família? Dá atenção, mano Mano, passou o horário aqui da escola E eu tô aqui só esperando o Kaique chegar, mano Mas antes disso Antes de começar o vídeo, de fato, mano Já desce aí e comenta Por onde você tá assistindo esse vídeo, demorou? Se é pelo celular, pela TV Pelo tablet, notebook, PC, mano Comenta aí, ó, o bichão chegou Já foi todo mundo na escola E eu tô como? Deixa eu guardar esse livro aqui logo no bolso, mano Aí, ó E vambora Ô, fi, dá pra você esperar eu aí? Ó, que cara, mano E eu corro atrás, viu? Ai, ai Eu vou correndo atrás Esse carro tá sem freio, mano É? É Olha aí, a hora que você vacilar eu entro Dá pra você deixar eu entrar Olha, mano Vai logo, cara Ai, se você parar, fi E aí, beleza? Calma aí, calma aí Aí, pilotou automático É, rapaz Isso aqui vai dar ruim, hein, cara Se o bebê não dirige, cara Pra onde você vai mesmo? Lá na oficina dos oito Tem que pegar minha bike lá Minha não, né? Do menorzinho Tá logo lá Então, toma, então Acelera É, se você quiser pegar nesse volante aí Pra não morrer Oxe, aqui é o Tesla Ah, beleza Montadinho, fi É Ah, os caras podem Na frente de De Twister Na fan Eu não posso colocar o sistema do Tesla aqui, não, é? Lógico que pode Ó, e o bagulho anda, hein? É, eu tô vendo Ó, o painel lá no KM, lá, rapaz Ó Ó E o bagulho é bom, né, não? Ó Olha, em cima de calçado E vambora Vai zoar, par Ó, você vai sair hoje aí? Mais tarde? Ah, eu tenho um compromisso ali Compromisso? Não, antes Eita, nossa Já leva eu Ó, vem, Maria Freia, freia Nossa senhora Freia, rapaz Rapaz, é um lugar que só Só pode ir duas pessoas, só Ah, na moto? Não vou entrar mais em detalhes, não, beleza? Porque eu não devo satisfação É, né, tá escondendo alguma coisa aí de mim, né? Tá indo lá, coloca a minha mãe lá, né? Você paga minhas contas? Eu pago Tá indo lá, coloca aquela minha mãe lá, né? Paga nem a sua Ah, se eu tiver Tá interessado Se eu tiver, olha lá o seu carro novo aí, ó Ó Rapaz Rapaz É, né? Você é o cara mesmo, hein? Você quase matou Sabia? Que diacho de carro é esse aqui, mano? Com laço? Ô, não É carro de cliente É um carro de presente aí Que chegou aí Nossa, mano É logo da Dinoco Ó lá, lá vai O cara aí Deixa o carro parado aí Não, não pode testar não Tá sem motor Tá sem motor Olha isso ali, ó Ó, esse aqui Esse é top, hein? Tá desmerecendo, né? A bike, né? Ô, o carro, né? Ó lá ele, né? Ô, mas esse... Ó o look de hoje, ó o look de hoje Já querendo me incriminar Eu tô... Nossa Ai, desculpa É que eu saio atrasado de casa, mano Já vai o quê, rapaz? Ó o sapato Vai embora, rapaz Ah E tira esse carro daqui, beleza? Não, não, não Ó, parou, parou Ixi, olha os caras Ô, esse cara aqui tá aparecendo, Ariel Logo o Patrick Estrela lá do Bob Esponja, mano Ó aí, ó Marinha Ralou meu joelho aqui, ó Vamos fazer um salto Fazer um salto à distância Ralou meu joelho aqui, beleza? Deixa eu fazer um salto à distância Vamos ver até onde eu consigo ir Vamos fazer um salto à distância Vamos ver até onde eu consigo ir Vamos fazer um salto à distância, hein, cara, depois Nossa, olha os caras aí, rapaz Eu vim buscar essa bike aqui, mano Que eu tenho que devolver pro menorzinho lá, mano Tá ficando com o bagulho Porque o cara que tomou minha moto Tá na hora de você sumir Que saquei porque já vi um monte de cliente Querendo comprar isso aqui, mano Por que você não vendeu? É, porque não é minha, né, mano Pediu logo 15 mil Você é doido, né? Olha o escritório do cara Dá SPC aí pra mim Nada, é dos meus primos, pô Essa oficina também Mano, você tá com cada carro aqui, hein, Ariel Ah, mano E cada carro que chega aqui Que você não faz ideia, hein Algo do B-Move, esse daqui, mano Filmo da abelha lá Ah, isso aqui é pro cara não brigar, né Na hora que alguém for bater na traseira Não usou o para-choque do carro É, né Mas precisa de tudo isso Ah, o cara é doido, né Ó, de corrida aí do Toretto Torrezo Ó, clássico hoje E essa carniça aqui Que parece uma banheira Vai nessa Olha, mais que a sua casa lá Você mora Ah, mas é isso, mano Vou tacar a macha ali Vou... Acho que vou devolver essa bike pro menor lá Demorou Mas se ele não tiver em casa Já sabe, né Aparece aí depois, mano Mais dois anos comigo Falou, é nóis Demorou, aparece aí depois Tamo aí Pode pá É aí, rapa Vamos devolver essa bike pro menorzinho lá Mas se ele não tiver em casa Eu nem falei pra ele que eu tô indo lá, mano Não sei se ele já chegou em casa da escola Mas vamos ver, mano Eu vou ir lá levar essa bike aqui, mano E assim que eu tiver chegando Ó, saindo de lá Eu volto aí com vocês Demorou, família É nóis Aí, rapaziada Mano Cheguei aqui O bichão logo não tava aí em casa, mano Tem ninguém, ó Tá bem que a casa dele é pertinho da minha Então eu vou levar lá Depois mais tarde eu volto aí, mano Aí eu entrego pra ele, rapa Porque... Também não vou deixar o bagulho pro lado de fora aqui, mano Porque o bagulho chamou muita atenção essa bike, rapa Deixar pro lado de fora aí é fatal Os caras vão entrar e vão pegar essa bike Vamos subir aqui, mano Pedalar o bagulho é osso, hein, rapa Deixa eu... Vou vir pelo cantinho aqui, mano Porque... Subi na contramão, né Ainda bem que eu moro pertinho da casa dele agora, rapa Poxa, entrando em casa Poxa, mas ninguém tem CB... Ixi, é logo o Kaique É isso aí, gatona Chegou no... Chegou aqui na casa do pai Mas deixa eu te perguntar Você não tem aquele negócio lá do chevette Que eu tinha falado pra você? E chevette o quê, filha? Chevette é um carro, tá louco? E aí, rapa? Então, é... Não, não tem chevette não, filha Olha lá, tem um corolão de manobras lá, ó Não, mas o que eu tinha pedido era uma ajuda sua Mas... Ajudando o quê? É, mas já que tá aqui... Ele tá aqui na cama que eu vou te ajudar agora Não, mas pera aí, é... Ixi, rapa, o Kaique, mano Você tem um homem que tinha um filho? Cadê seu filho? Ih, tem filho não, meu filho eu mandei embora Ele tá morando com a mãe dele agora Mas se ele chegar... Se ele tá morando com a mãe dele, filho Você acha que ele vai chegar aqui? Não, eu moro sozinho Eu moro sozinho Onde você tá ouvindo esse fiado? Não Será que ninguém... Tem alguém observando nós? Não, eu não vou, tá demais Deita aqui, ó Pra dar isso Dá uma início aos trabalhos Eu caí com a loirona ali, rapa Olha lá Rapaz, eu tô... Olha lá, rapaz Deixa eu sair daqui, mano Nossa, mano Deixa eu passar... Aí, ó Saí só na boa aqui, mano Nossa, olha o cara, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo atrapalhar, rapaz Acho que eu vou logo voltar ali Eu vou entrar de uma vez em casa, mano Se liga, rapaz Vamos ver Deixa eu parar essa bike aqui Vamos ver o que vai falar pra mim, mano Vou fingir que eu não sei de nada, né? Deixa eu chegar de boa aqui Olha, mano Ei, Caicão Ô, o que que é isso, rapaz? Você é louco, cara? Você é louco? Tá doido? O que que é isso? Aí, ó Ô, cara Você é louco, mano? Não, não Não sabia, pô Não sabia Vem cá, cara Você não falou Você não... Ai, tu... Você não vim pra cá, mano Você não vim pra cá, tio Tá de brincar Ai, ai Nossa, mano Por que você não falou? Depois a gente se fala Tá bom, falou Logo espantei o bagulho do cara Foi mal, mano Você é mal cruzão, né, mano? Não, não Não sabia, mano Fala comigo mais, não 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 Não vou lá Fala mais comigo mais, não Não, você tinha que ter falado Ó, vou levar uma gatona lá em casa E você não vai lá Daí eu não ia, mano Não ia vir Cara, você não quer falar com você Mas não Ih, xa, cara Só porque eu espantei o frango dele, ó Ficou de cara, rapa E a mina tacou a marcha Mano Mano Que... Que vídeo bom, hein, rapaziada Ó Você não vem com graça, não Deixa eu guardar essa bike aqui, mano Nossa Logo espantei a mina do cara, mano Que mancada eu dei agora Vocês viram, rapaziada Que cara, mano Safadão, hein Cara, aí, ó E falando que não tinha mais filho, mano Ó, que pilantra Mas é pra ele Ó, Kaique Você lembra uma vez, né Que você entrou lá no apartamento, lá Ai E eu tava no bem bom Você chegou me atrapalhando lá, né Pra você aprender, rapaz Vem cá Não Vem cá Não, não, não Parou, parou Vem cá Ó, parou, rapaz Toma Parou Ó, você vai, ó Pode ir lá morar com sua mãe lá, filho Não, Ninho Não começa, não Não, pode ir, ó Não vai mais andar de moto Não vai Não vai Não vai Sabe por que eu peguei Esse no flagrante, hein É Toma, moleque Vagabundo Nossa, bem isso, mano Vou até almoçar E você vai ficar com fome, aí Antes que eu apanho mais, rapaziada Eu vou finalizar esse videozão por aqui Se você gostou Deixa o likezão Pra tá fortalecendo E, mano Pegamos o cariqueiro No pulo do gato, hein, rapaziada E é nóis, mano Até o próximo videozão Passa no canal do rapaziada Que tá aí na descrição Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau